Boa tarde, eu quero te convidar a orar comigo o Salmo 91. Esse Salmo é poderoso para quebrar todo o mal, para quebrar as amarras do inferno, para proteger você e a tua casa e abençoar você e a sua família. Eu quero te convidar a orar comigo o Salmo 91. Esse Salmo vai abençoar a tua vida. É um Salmo muito poderoso. Ore comigo repetindo as palavras ou na sua mente, para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas no Salmo 91. Antes de orar, eu já quero te pedir, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração e principalmente o nome dos seus familiares, que eu quero orar por eles, para ligar aqui na terra e ligar no céu a bênção da sua família. Amém? Vamos agora orar junto o Salmo 91. Prepare o seu coração. Repete comigo as palavras ou na sua mente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará-te somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizesse a tua habitação, nem o mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei. Poloei em retiro alto. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. E o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nos mantém debaixo das tuas asas. Permanentemente em tua presença. Nos livre, Senhor, de todo mal. Que nenhuma tentação chegue a nós. Que o Senhor nos livre do laço, do embaraço. Da morte. De toda obra do diabo. Nos cobre, Senhor, com as tuas penas. Não teremos medo em tua presença. Nem de dia e nem de noite. Que o Senhor nos livre da flecha do mal. Que o Senhor proteja a nós e a nossa casa. Nos esconde, Senhor, no teu esconderijo. A nossa casa também colocamos em oração. Dá ordem a anjo a respeito da nossa família. Da nossa casa. Senhor, a nossa força vem de ti. Nos dê força pra pisar no valente. Pra sair das ciladas do diabo. Ó Pai, nos guarde, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém? Se você gosta da oração do Salmo 91, deixa aqui embaixo o seu gostei. É muito importante você avisar o YouTube que essa oração é importante pra você. E dessa forma, o YouTube envia pra outras pessoas que precisam também. Agora, quero te convidar a orar comigo. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ore comigo, repetindo as palavras ou na sua mente. Essa oração vai abençoar o seu dia. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos conduza à tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Compartilhar o WhatsApp com sete pessoas, sete pessoas que você sabe que precisa de uma vitória, de uma libertação. Envie assim que acabar essa oração e Deus vai te abençoar, amém? Deus abençoe, guarde a sua vida, livre de todo o mal em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Ó o meu pai, peraí, não é que não. A oração do Salmo 91.